Eu quero ver gol, não precisa ser de vaca, eu quero ver gol Bola na rede, é o fãs de esportes nos 12 anos da fundação Gol de Letra Você aqui é o Raim, todos os 12 anos da fundação, esse é o sétimo torneio, dá pra vencer lá Todo aquele tempo que você construiu junto com o Leonardo até hoje? Acho que os resultados foram tão ótimos, as avaliações, muita transformação na vida das crianças, jovens, das famílias E principalmente do bairro, todo esse trabalho feito, valeu muito a pena Confira o jogo das estrelas com alguma das empresas que foram campeãs Alguns jogadores, dirigentes do São Paulo, confira as imagens É que ele soltava agora Valeu, vamos lá Gol! Muitas personalidades estiveram em campo e o fãs de esportes, é claro, conversou com todo mundo Vamos acompanhar! E aí Amaral, qual a importância de estar participando desse evento aí? É bom, é bom, acho que isso é importante, acho que ajudar as pessoas, acho que está de parabéns o Raim, o Leonardo E a gente está aqui para colaborar, fazer uma boa atuação aqui, para conseguir o resultado Primeiro ano? Primeiro ano Ah, isso aí, eu estou ajudando aí, valeu, Gabriel Ao meu lado o jogador Lucas do São Paulo Lucas, fala para a gente qual que é a importância de participar de um evento desse, o Raim, o ídolo do São Paulo Quando o Raim fez o convite eu não pensei duas vezes, é sempre importante estar presenteando aqui as pessoas E estou muito feliz de estar ao lado dele, receber o convite e vir com o maior prazer São Paulo agora vai brigar pela Libertadores, já que abriu a quarta vaga, ganhou ontem do Santos Ah, a gente sabe que é difícil, mas não é impossível, né, então vamos viver jogo a jogo aí, ponta a ponta E com certeza vamos amejar sim a Libertadores aí, que é possível Aqui Sérgio, ídolo do Palmeiras, você viveu grandes momentos aqui, né, Jô? É, grandes momentos E hoje podendo colaborar aqui Legal, feliz, né, provavelmente, vamos ver se a gente consegue fazer uma boa apresentação aí, para ajudar o pessoal Vamos ver se está em forma, né? Com certeza Bom, Zé, você que ganhou tantos títulos importantes aqui no Morambi, hoje com todos os craques aí Está dando para matar a saudade do Morambi, com esse evento importante aí que está tendo? Não, é sempre gostoso, né, você participar desses eventos onde se encontra, né, o ex-atleta, né, o ex-atleta, tá junto com eles, os jogadores que atuaram comigo, contra, né Alguns que já fizeram gol em mim, que na época a gente não gostava, né, mas... Eles têm ressentimento É, eu acho que a causa é muito bacana, né, a causa que o Raí sempre prega, né, dessa integração social, né, pela Fundação Gol de Letra Eu acho que isso é muito legal, está aí já, né, dando mais de 10 anos E eu estou participando sempre, né, todo ano a gente está junto aí E junto com a moçada é muito bacana, é muito gostoso voltar no Morambi também, né, entrar no gramado, né Não tenho saudade de jogar mais, não dá, mas eu tenho essa alegria de estar com os companheiros E aí, depois da vitória de ontem contra o Santos, vim hoje pra relaxar com o pessoal e incentivar a causa, né, do Raí Vitória importante que nós tivemos ontem e hoje a gente está feliz porque a gente conseguiu o nosso objetivo e nós viemos aqui, um convite do Raí Um convite legal, onde a gente vê jogadores de antigamente e também alguns amigos de clube Isso é importante pra gente fazer uma coisa legal e mostrar pro público que a gente está feliz E o São Paulo, vai pra Libertadores e quem sabe até brigar pelo título? A gente vai brigar por isso, lógico que em cada jogo a gente vai ter que brigar, lutar, ganhar os jogos e é difícil A gente respeita muito os nossos adversários, mas a gente tem total capacidade de chegar na Libertadores Uma vaga, um direito adquirido nosso, né, William? Eu acho bacana porque era uma coisa acordada, né, antes da competição, né Acho que é sempre complicado quando você muda a regra dentro da competição, no meio da competição Agora eu acho que tem tempo de cautela, né, porque a Sul-Americana, os times brasileiros devem todos passar por uma quarta de final, né, semifinal, né Então, e ao meu ver, assim, eu vi todos os outros times jogando, assim, os times brasileiros estão, assim, em melhor, eu acho que em melhor qualidade técnica que as mesmas equipes argentinas, né Então, eu acho que dificilmente deixará de ser, será de ter um campeão brasileiro, um campeão na equipe brasileira, campeão Sul-Americana Felipe Andreoli, Andreoli, o jogo foi bom, gostou A chuteirinha do Andreoli, pelo menos, é bonita Rai que me deu, velho Obrigado, Rai Estou sem chuteira, sem shorts, obrigado pela doação A família agradece Qual que é a importância pra você, cara Participaram 12 anos já de fundação Gol de Letra Bacana, né, as empresas que apoiam a Gol de Letra, né, cara Que tem um resultado pra quem precisa, muito importante Então, acho que acaba ajudando os dois lados, né O sonho dessas empresas, né, dessa moçada que joga nas empresas de, quem sabe, fazer uma final aqui no Morumbi É a garotada que precisa mesmo, né, cara É uma ação que o Rai tá de parabéns Quem que foi melhor aí hoje, ali? Amaral, Voteta Olha, o melhor não sei O pior foi o Rogério Senne, que foi antiprofissional Salvou duas bolas com a mão sem, tá pegando de goleiro Inclusive um gol, meu Rogério Senne Bela chuteira, hein, Andreoli Apesar de ser doada pelo Rai, tá valendo, né Fez um bom jogo, perdeu alguns gols, mas tá valendo Vocês podem observar aqui minha camiseta Cheia de autógrafo Todos aqui escreveram Rogério Senne, que estava aqui Sérgio, Marco Aurélio Cunha Todo mundo escreveu Então, essa aqui vai pra promoção pra vocês Participarem, é simples Acesse o nosso blog É pelo Twitter Lá você vai escrever uma frase Sobre esporte Como você descreve o esporte A melhor maneira A melhor frase vai levar a nossa camiseta Cheia de autógrafo É isso aí, galera Continua acessando Participe da promoção E a gente vem com mais por aí Um abraço